Olá pessoal, no vídeo de hoje eu falo sobre um dos aspectos planetários mais importantes da semana, é a conjunção de Mercúrio com Plutão em Capricórnio. Para isso eu lanço mão de um bordão bem manjado aqui em Brasília, por aqui se diz Puxa-se uma pena, vem uma galinha. Bora conversar sobre isso? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista Jungiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para você receber as notificações, além de acompanhar a produção da astróloga no Instagram, arroba a astróloga e também no site oficial. Bem moçada, essa é uma frase bem conhecida aqui em Brasília no meio jurídico e no meio jornalístico. O que significa de uma pena vem uma galinha? Que se a gente for com cuidado, investigando, pesquisando, procurando, a gente vai caçar e a gente vai encontrar. Bom, deixa eu me enfiar pelo texto, que eu acho que assim fica mais fácil. O legal dessa frase, eu adoro imagens, Jung também, né? É muito interessante quando a gente lança mão de artifícios que são imagéticos, porque eles nos ajudam a entender, criar imagens mentais que nos ajudam a entender melhor as coisas. Então, eu acho que essa cena da galinha, que inclusive faz parte da arte do vídeo de hoje, ela fala para a nossa curiosidade, fala para a nossa criatividade, para a nossa suspeita, sabe? O nosso sentido de alerta, para a gente estar atento, tá bom? Bom, esse é um aspecto que vai rolar entre os dias 8, 9 e 11 de fevereiro, mas como ele já está muito pertinho em termos de angulação, eu diria que a gente já pode começar a sentir os efeitos dessa conjunção de Mercúrio com Plutão a partir de já, portanto de 7 a 11 de fevereiro. Bom, vamos entender quem são esses caras e de que maneira juntos eles podem trabalhar nos próximos dias. Bom, Mercúrio é o Deus mensageiro, todas as vezes que ele surge de maneira mais expressiva no céu, na leitura do céu, a gente está falando de uma informação importante, de uma notícia importante, de uma mensagem ou de uma negociação que a gente deva prestar atenção, tá bom? Bom, Plutão, entre tantas coisas que a gente fala aqui no canal, ele é um Deus de inconsciência profunda, portanto ele nos fala de questões sombrias para a psique pessoal ou coletiva. Sombria, para vocês entenderem o que é sombrio dentro da perspectiva Jungiana, deixo com vocês o vídeo sobre persona e sombra, aspectos básicos da psicologia Jungiana, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre psicologia arquetípica, analítica ou profunda ou Jungiana, e vocês entenderem também como o buraco é mais embaixo nessa conjunção de Mercúrio com Plutão, tá bom? Bom, juntos, Mercúrio e Plutão nessa semana podem ser responsáveis pela revelação de segredos ilícitos, crimes e fraudes, mas também para o despertar da consciência, da nossa consciência, com a descoberta de questões que ainda se mantinham ocultas para nós mesmos, que a gente ainda não tinha capacidade de ver, a gente ainda não estava pronto para enxergar determinadas realidades ou simplesmente a gente negava e preferia não ver determinadas realidades. Então essa é a semana para isso, ok? Por isso, o encontro entre esses planetas pode ser um encontro tão revelador, podendo dar início, portanto, se a gente revela determinadas questões, a crises, notícias bombásticas, mas também a gente pode iniciar investigações policiais e psicológicas que poderão ser muito produtivas, tá bom? Bom, vamos falar primeiro sobre os efeitos possíveis em cima da vida coletiva. Ambos os planetas, Mercúrio e Plutão, estão em Capricórnio, portanto a gente fala dos assuntos capricornianos, terceiro signo do elemento Terra. Aqui a gente está falando de poder, de recursos, de valores, de trabalho, de economia, de capitalismo, banco, negócios de grande porte, grandes transações, riquezas e patrimônio. Tudo isso tem a ver com Capricórnio. De modo que um encontro como esse pode trazer à tona alguns assuntos, entre eles, o que está sendo chamado, de maneira ainda muito discreta, como a maior fraude financeira do Brasil, que é o caso das lojas americanas. Afinal de contas, como é que isso vai se dar, como isso vai se resolver? Há muito o que ser dito ainda sobre essa que é uma fraude de bilhões e que afeta bancos, pequenos negociantes, numa cadeia, como se fosse um brinquedinho de dominó. Cai as americanas e cai um monte de gente junto. Pouco está se falando sobre isso. Talvez isso venha a ganhar um tom acima. Alguém descubra algo, algo se torne mais público, mais publicizado. É preciso falar sobre essa questão. Outro assunto que eu acho importante é o seguinte. Se a gente está falando de descoberta e de revelação, imagino que essa semana ainda possam ser reveladas, sob esse aspecto, rotas e origens dos negócios do ouro ilegal em terras e anomames em Roraima. Como escrevo no texto, afinal, quem são os financiadores desse esquema que é milionário? O Brasil, várias rotas, aviões, helicópteros, estradas construídas, a estrutura milionária para se extrair ouro de terras indígenas do Brasil é uma coisa que é uma pena que se a gente puxar, vem uma galinha e um galinheiro inteiro. Também como eu escrevo no texto, afinal de contas, quem terá suas mãos sujas com o envenenamento, a morte, o estupro de indígenas em troca das riquezas de Plutão, porque o ouro tem a ver com Plutão. Plutão é deus das profundezas da terra, né? Então tem tudo a ver. Aliás, justamente o ilícito, o imoral, o ilegal, o sórdido, né? Tudo isso tem a ver com as questões plutonianas. Então tudo isso vai sair das profundezas e pode ser revelado nesta semana de uma maneira ainda mais eficiente, ainda mais eficaz, ainda mais produtiva, se a gente tiver a curiosidade de pegar uma ponta e puxar, porque vem muito mais. É sobre isso, tá bom? Bom, não por acaso, é nesta semana também que estão sendo negociados no Congresso Nacional os cargos de presidentes das comissões temáticas. Então o Congresso Nacional, aqui do lado, tem comissões temáticas super importantes. A Comissão de Economia, que é imensa e a mais importante, porque linda com a grana do Brasil inteiro. A Comissão de Direitos Humanos, quem vai estar à frente disso? A Comissão de Meio Ambiente, quem vai estar à frente disso, né? Aqui a gente tá falando de negociação por poder e a gente tá falando de Plutão, né? Negociação, perdão, Mercúrio, poder, Plutão. Então, esses são postos dentro do Congresso Nacional de grande poder e prestígio dentro da casa. Então, se eu fosse você, ficaria mais atento nos noticiários de política também, né? Bom, mas em se tratando de temas internacionais, outras coisas podem vir à tona. Inclusive, os motivos reais desse rebu todo entre Estados Unidos e China por conta do balão. Ontem tava lendo que outros balões já atravessaram o céu dos Estados Unidos e a coisa não foi tão dramática quanto tá aparecendo agora. Será que há outras questões aí por trás dessa história do balão abatido ontem? Interessante. Outra questão que pode entrar aí é o fato de... São os casos de corrupção no grande escalão da Ucrânia. Isso tá se falando muito mais nos jornais europeus, muito pouco nos jornais brasileiros, né? A revelação dos casos de grande corrupção das grandes figuras da Ucrânia em meio à guerra. Acredito que mais possa ser revelado e mais possa impactar a relação da Ucrânia com os outros países, da Ucrânia com a NATO, a OTAN e tudo mais. Bora acompanhar as cenas dos próximos capítulos? Só sei que essa história de que puxa uma pena, vem uma galinha, é prato cheio pra detetive, analista e jornalista investigativo. Então, aproveitem. Bom, de que maneira essa história pode impactar as nossas vidas pessoais? Nas nossas vidas pessoais, este é um momento de revelações de segredos, tabus familiares e pessoais e íntimos dentro dos relacionamentos amorosos. Portanto, vejam bem, traições, mentiras, ocultações e fraudes podem vir à tona. Como eu escrevo no texto, por isso eu sugiro que tenhamos olhos treinados para os próximos dias, para a gente encontrar aquela pena escondida debaixo do sofá, para a gente encontrar aquela pena escondidinha ali debaixo do tapete, ali no bolso do paletó ou, às vezes, numa conversa, num trato de boca. Vai que tem uma pena solta no meio desse trato de boca, tá bom? Nada pode ficar oculto por tanto tempo que não se perceba um único vestígio. Mentiras dão pistas e a gente pode descobrir um monte delas pequenininhas aí pela casa, pela vida, nos próximos dias, tá bom? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Para finalizar, mas esse posicionamento não será importante apenas para a gente pegar os outros com a boca na botija, né? Em flagrante, fazendo algo impróprio, imoral ou condenável. É também um prato cheio para a gente vasculhar o nosso interior pessoal, serve para os outros, mas serve para a gente também, né? Em busca de soluções e respostas que já estão dentro da gente, no nosso ser profundo, no nosso interior profundo, e que a gente ou não teve condição de ver, realmente não viu, teve medo de ver, de olhar para isso, de encarar isso, de resolver isso, né? Não teve condição de acessar, mas que, de repente, agora a gente tem condições emocionais, psíquicas, de acionar determinados mecanismos e se descobrir mais profundamente, ok? Como eu escrevo no texto, no telololol, como eu escrevo no texto, para isso, um sonho, uma palavra meio torta que a gente mesmo fale para o outro, um ato falho, um sentimento um tanto estranho, esquisito, que pinta essa semana, um pensamento invasivo, sabe pensamento invasivo? De repente você está ali quietinho, meditando, de repente, Jesus, como surgiu? Esse pensamento tão estranho na minha cabeça, nem parece ser meu, mas é, querido, vestígios deste Plutão conjunto a Mercúrio, que pode pintar, brotar na sua vida essa semana. Bom, como eu escrevo também, o olhar treinado para a análise e a autoanálise é uma das chaves para o autoconhecimento, então você pode fazer isso sozinho ou acompanhado de um bom terapeuta, aí o resultado é ainda melhor, ok? Para tanto, eu estaria procurando penas soltas desde já, porque no final das contas, sabe de uma coisa? Eu não estranharia se neste final de semana a gente se fartasse com uma bela galinhada com pequena. Enfim, queria saber o que vocês acham disso tudo, como anda a vida de vocês, o que vocês estão escrafunchando, o que vocês estão descobrindo e o que será revelado nos próximos dias. Acho que amanhã tem mais, não sei, vou pensar neste assunto, seriamente, e a gente vai se encontrando, enfim, talvez na quinta. Um beijo carinhoso, deixem aqui seus comentários e vamos papiando. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme. E aí 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 E aí